Comemoramos o dia do índio, no dia 19 de abril. A data foi criada pelo então presidente maravilhoso Getúlio Vargas, no ano de 1943, através do Decreto-Lei nº 5.540. A ideia da comemoração surgiu, na verdade, em 1940, quando foi realizado no México o primeiro congresso indigenista interamericano. Os índios foram convidados a participar do congresso, porém, desconfiados, acostumados com os maus tratos sofridos por parte dos homens brancos, não apareceram. Até que depois de muito refletir, perceberam que a reunião seria importante para eles. Os índios acabaram tomando coragem e, no dia 19 de abril, se apresentaram. A data acabou ficando conhecida como o dia do índio em todo o continente americano. Os índios vivem em aldeias e quase sempre são comandados por chefes, que são chamados caciques ou morubixabas. Os índios brasileiros sobreviveram, utilizando recursos naturais oferecidos pelo ambiente. Eles caçam, plantam, pescam e ainda produzem os instrumentos necessários que possibilitam retirar da natureza o necessário para a sobrevivência. A terra pertence a todos os membros do grupo. Cada um tira dela o seu sustento. Os grupos indígenas têm cultura própria e diferente do homem branco. As línguas faladas pelos índios do Brasil são ricas e variadas, inclusive tupi-guarani. Eles também têm o costume de criar bichos de estimação, como araras, araras, papagaios. Na época do descobrimento do Brasil, havia em nosso país aproximadamente cerca de 5 milhões de índios. Hoje, segundo a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, a população indígena pode chegar a um milhão. A FUNAI, Fundação Nacional do Índio,